Qual a principal característica de um líder? Ele dá o exemplo de ser um pastor de igreja, ser um líder em festa. Ser um padre, ser um líder em festa. Ele é um líder de uma comunidade, de uma religião, não é? Então, os pais também são líderes dos filhos. Só que eles não percebem isso, quando percebem isso, é tarde demais. O filho já está andando torto pela vida. Então, eu tive esse ensaio de hoje no banheiro e aí eu falei assim, porra, que maravilhoso que falam de explicar. Que a gente às vezes vê os líderes xingando, vê os líderes sendo impacientes, vê os líderes às vezes matando serviço, inventando desculpa de doença, vê os líderes mentindo. Então é isso. Agora eu tenho que explicar de forma simples do que quem é líder.